O que nos comove, o que mexe com a gente é uma bela fonte, rica de inspiração. E nem é trazer ideias fechadas, mas realmente trazer conceitos e ver se dali, a quatro mãos, a gente consegue extrair alguma ideia, um caminho. A melhor luz é a luz da natureza. A gente tem uma iluminação que só colabora com a luz daquele momento. Eu sempre gostei de escuro, desde pequeno. Canto e escuro eram os meus lugares prediletos. Minha vida na infância era uma vida nômade, muito nômade, pela natureza do trabalho do meu pai. E a única referência de casa realmente não era a casa física, o prédio. Era o que estava populando dentro de casa. Aquilo era a minha referência de lar, que era a única coisa que lincava diretamente com a minha história. É como se a gente trouxesse uma saudade no nosso design. Ele sempre está impregnado de uma visão atual, mas de um arquivo da humanidade. São referências globais, assim, e tem um aspecto brasileiro, mas também tem produtos que a gente veria em qualquer lugar. É óbvio como nós somos brasileiros, o filtro é brasileiro, porque sempre vai ter um borogodó, que é uma característica do trabalho do povo brasileiro. Acho que uma coisa que permeia realmente no nosso trabalho é o lúdico. Acho que a gente quer trazer um pouco de humor para tudo que a gente apresenta, que traz. O processo de criação da Bump realmente nasceu de uma vontade de trazer uma luminária de leitura com muita funcionalidade. Ela tem uma luz que é indireta e é muito agradável para a leitura, ela não ofusca o olho. Então a gente começou pela funcionalidade dela e a partir do acendedor a gente começou a desenhar a peça. Então ela tem essa cabeça dela, que ela se mexe como se fosse realmente em cima de um pescoço, que é a haste da luminária. Então ela tem esse charme, ela é charmosa nesse sentido, colorida e alegre. E ela acho que a gente espera que as pessoas, quando olham para ela, tenha um sorriso, apareça um sorriso ao olhar. Eu acho que a luz faz parte da emoção, do sentimento. Então poder trazer produtos, seja técnicos ou decorativos, que ajudem aquela pessoa a ter uma experiência dentro de casa e poder dar as ferramentas para ele criar esses cenários, para nós é o foco, esse é o trabalho da gente. Acho que realmente é o que a gente quer trazer. Então quando você pergunta quem que a gente ilumina, eu acho que a gente ilumina a luz de cada pessoa.